Música Vão ser abertas amanhã as inscrições para participar da Feira Internacional de Produtos Hospitalares que acontece em São Paulo. Leonardo Neves, que é agente de desenvolvimento da AGDI, Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Investimento. Muito bom dia. Bom dia. Então estamos recebendo a partir de amanhã as inscrições para a Feira Hospitalar que acontece entre os dias 19 e 22 em São Paulo, no Expo Center Norte. Estão convidadas a participar todas as empresas que trabalham com produtos médicos hospitalares para fazerem parte do estande coletivo do Rio Grande do Sul. Quantas vagas existem para a participação dessa feira? O nosso estande para essa feira tem oito vagas disponíveis. Nós estamos trabalhando com oito empresas. E quantas já foram ocupadas? Não, as inscrições em realidade começam amanhã a partir das 12 horas, onde nós temos, a partir das inscrições, um processo de seleção. Todas as informações estão disponíveis no site da AGDI, agdi.rs.gov.br. Então as empresas podem dar uma olhada lá na nossa chamada pública e se prepararem para participar desse processo de seleção. Quais são os requisitos para disputar uma vaga? A empresa tem que trabalhar com produtos que sejam similares aos produtos da feira. Nós trabalhamos com produtos médicos hospitalares. Então este é o único pré-requisito que nós temos para a participação das empresas. Além de estar em dia com a fazenda estadual. Qual é o custo se participar? O custo do estande? As empresas vão fazer uma participação de 5.200 reais. O restante dos recursos serão aportados pelo governo do estado através do programa de participação de empresas gaúchas em feiras internacionais. E qual é o objetivo dessa feira, Leonardo? O principal objetivo é que as nossas empresas tenham contato com as novidades do mercado e tenham a possibilidade de abrir novos canais de distribuição através de distribuidores ou representantes. Então é uma oportunidade única, é a maior feira de produtos médicos hospitalares na América do Sul. Então é uma oportunidade única para elas estarem lá realizando negócios. Qual é a edição dessa feira? Essa feira está na 19ª edição. Na verdade é uma feira que já tem bastante tempo. Sim, é uma feira bastante consagrada já no setor. Agora a expectativa de negócios já se tem? Nós trabalhamos com uma expectativa em torno de 500 mil reais, que foram os volumes de negócios que a gente realizou nas duas últimas feiras que o governo do estado esteve participando com estandes coletivos. Quer dizer que qualquer tipo de produto hospitalar ou equipamento ou novas tecnologias podem ser expostos então nessa feira? São bem-vindos no nosso estando de coletivo do estado do Rio Grande do Sul. Perfeito então, só para a gente lembrar, o site então para fazer a inscrição? agdi.rs.gov.br No site as empresas interessadas vão encontrar todas as informações necessárias para fazer o processo de inscrição e lá estão também as informações da seleção e da divulgação dos resultados. Então é a feira hospitalar que acontece agora em São Paulo, entre os dias 19 e 22 de abril. É, é uma edição, esse estande coletivo tem uma participação também do Sebrae RS, que é nosso parceiro na realização de diversas atividades. Então é uma realização do governo do estado com apoio do Sebrae. Perfeito, obrigado então Leonardo. Sucesso aí na feira. E aí E aí E aí E aí